O que não quer? Ela mora lá no babuzal, ela não lava o pé, porque não quer mais que? Chocolat! Fazendo chocolate pra? A partilha! Puti, puti, perna de pau, Olho de vidro e nariz de pica? Pau! Gira, vai! Opa, de novo! Ó, tá lá pra girar! Tira a mão agora, tira a mão! Olha só! Essa Sofia não é fraca, olha ali, ó! Isso aí vem da coisa, né? Tchau.